Fala galera, beleza? Rodrigo Gamer chegando por aqui, novamente estamos aí com mais um vídeo inédito, lembrando que é um vídeo inédito antes da atualização do World Truck sair e ser liberada para o público. Então, aqui no canal vocês estão acompanhando todas as novidades, acompanhando tudo, então é muito importante você que não é inscrito, se inscrever, ativar o sininho e deixar o seu joinha, beleza? Que ajuda bastante aqui o canal. Lembrando aí galera, a atualização ainda não saiu, esses vídeos aqui são vídeos que vocês estão conferindo antecipadamente, eu vou estar explicando mais sobre a atualização, as novidades e também vou estar falando quando que vai sair. Então, continua acompanhando. Bom pessoal, vocês repararam aí que o meu Costellation está diferente, né? Bom, agora com a chegada dos caminhões remodelados, com a chegada da oficina, a gente pode estar fazendo aí alterações, né? Por exemplo, vocês pediam bastante a questão aí do teto. Rodrigo, por que eu não coloco o teto do Costellation com duas opções, alto e baixo? Agora tem, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco lá na oficina, tá? Então, a carretinha de dois eixos agora funciona, né? A skin dela antes estava bugada. Então, galera, continua acompanhando aí que vai estar muito bacana esse vídeozão aí para vocês, tá? Eu vou estar saindo aqui dessa... é uma fazenda, cara, uma fazenda bem legal. Estou aqui na cidade nova, tá? De Arizona, muito top também. O Costellation aí, ó, na carretinha de dois eixos. Deixa eu estar alterando um pouquinho aqui a opção. Olha aí, ó. Na carretinha de dois eixos, agora a opção de cabine, né? Teto baixo, o aerofólio ali, o bigodinho ali, né? O spoiler. Enfim, galera, todos os detalhes aí que deixou o Costellation qualificado, hein? Eu gosto de Costellation, mano. Adoro. Coloquei o escapamento ali, umas rodas. Se você não assistiu o vídeo anterior, recomendo aí, né? Onde eu mostrei todas as novidades. Literalmente, galera, eu mostrei tudo. O vídeo ficou até um pouco grande, porém, vocês conferiram tudo. Quem ainda não assistiu, é um vídeo anterior a esse, tá? Vale a pena clicar em vídeos aqui no canal e conferir que vocês vão estar vendo toda a parte de oficina, de cidades, né? As outras novidades também lá no menu, a oficina do jogo, enfim. Muita coisa bacana pra vocês terem acesso aí, ó. Olha aí, a skin da carretinha funcionando 100%. Agora, não sei pra que lado que eu tenho que ir. Deixa eu ver. É, no caso, eu tenho que ir pra lá, ó. Vamos lá. Se eu não bater o caminhão aqui, beleza. Mas não vai não, ó. Dá pra ir de boa. Olha aí, galera, como que ficou... Vou tirar os comandos da tela, cara, senão vai atrapalhar. Olha aí como é que ficou bonito esse conjuntão aí, ó. Mano, estoura no joinha. É um vídeo inédito, repetindo aí, galera, um vídeo inédito antes da atualização do World Truck ser liberada aí ao público em geral. A gente aqui, no caso, eu e uma equipe fazemos parte, né? Dos beta testes, né? A gente testa a versão antecipadamente. Daí o Emerson finalmente, né? Autorizou aí a gente estar mostrando pra vocês aí através de vídeos, tá? Então vocês estão conferindo aí realmente a atualização do World Truck totalmente antecipado, cara. Eu sei que muita gente gostou, muita gente curtiu, muita gente ansiosa. Mas, como eu falei, galera, tá demorando, mas vai valer a pena que as novidades aí são bastante e muito legais, ó. Esse trecho aqui, como eu falei, é um trecho novo, tá? Lembrando aí que foram cinco cidades novas. Esta daqui é uma delas, o trecho aqui da cidade de Arizona. Já vou mostrar no mapa pra vocês aonde que eu tô jogando, percorrendo aí pra vocês estarem vendo direitinho, tá? Olha aí, o Constellation botando pressão, amigão. Você tá doido. Ó, rebaixado, arqueado, no estilo, vai, no estilo. Pra quem gosta, curte o Constellation teto baixo. Olha como que ficou bonito. Lembrando que agora tem oficina e você pode estar fazendo essas modificações, tá? Funcionando aí 100%. Galera, aproveitando que eu parei lá, né, aonde tem a Polícia Rodoviária Federal, tem um carregamento de cenário. Então, aproveitando que eu parei lá, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, o Constellation, as opções dele na oficina. Tá? Bem rapidamente, aqui também, pra o vídeo não ficar tão grande assim. Mas eu clicando aqui nele, ó, eu tenho acesso aos acessórios, né, da oficina. Aonde eu posso estar mudando basicamente tudo, né? Tanques, para-lama, escapamento, rodas. E a parte aqui, galera, ó, que eu falei pra vocês, ó, do defletor, por exemplo, ó, eu vou tirar o defletor, eu vou remover. Eu coloco o defletor lateral, mais ou menos o completo ou o completo mesmo, ó, tá vendo? Que legal. E também a parte aqui da cabine, ó, tá vendo? Tipo de cabine. Esse aqui é o teto baixo ou o teto alto, ó. Se você gosta do Constellation teto alto, ele tem aqui. Ou você pode colocar o teto baixo, tá? Você vem aqui e seleciona, né, escolhe de acordo com o que você quer jogar aí, tá? Muito bacana, ó, teto alto e baixo funcionando. Também a gente tem aqui, no caso, a parte do bigodinho que eu falei pra vocês, ó. A gente clicando aqui, ó, tá vendo? Você coloca com o farolzinho de milha ou sem. É um opcional, né, que vocês podem estar, né, alterando. O quebra-sol também, olha aí, eu vou remover, ó. Removir sem o quebra-sol ou com o quebra-sol, enfim. Então, é basicamente isso, tá, do Constellation, ó. Muito top mesmo, pessoal, vamos lá. Bom, o trecho que eu tô jogando aqui, né, pessoal, eu até esqueci de mostrar, mas eu vou mostrar pra vocês aqui no mapa, né. Lembrando que a gente tem que subir todo o mapa. As cidades novas estão na parte de cima, né, no topo, ó. Vamos subir aqui, então, bem rapidinho. Vamos lá. Meu, pegamos a viagem, inclusive, até grande, ó. Se a gente for ver a distância, ó. Então, é Tucunduba, Picos, Arizona, a cidade de Belém, ó, Araguaína. Enfim, todas essas cidades novas. Eu saí aqui de Arizona, ó, e tô descendo o rumo. Deixa eu ver que é grande mesmo a viagem, ó. Cê tá doido, cara? Olha o Berlândia, tá? Então, todo esse trecho aí, novo, ó. Deixa eu tá mudando aqui as opções. Deixa eu tá tirando aqui os comandos. Bom, vamos lá, então. Botar pressão aqui no Bob, ó, no Constellation. Bem mais bonito. Teto, opções aqui de oficina, teto alto e baixo. Enfim, galera, ficou completão aqui agora o Constellation, né, o World Truck, com todas as opções aí de modificações disponíveis. Os caminhões todos remodelados, tá? Então, você pode tá personalizando aí com skins e também acessórios na oficina. Cara, completo, sensacional. Não faltou absolutamente nada. Até o interior dos caminhões, né, foram... Teve mudanças, né, mudaram aí os interiores dos caminhões. Por conta da remodelagem, ficaram aí bem mais bonitos. Então, foi um ponto bem, assim, favorável, né, que além de trazer a oficina, a remodelagem, também o interior acabou mudando aí, tendo umas mudanças, assim, bem mais legais. Ficou bem mais bonito, bem mais apresentável. Vamos dizer assim, tá? Olha, ó, a câmera aqui, né, vai captando aí as melhores cenas. Vamos aqui, sentido, a palmas, ó. E nos próximos vídeos aí vai ter muito mais, tá, galera? Vocês estão conferindo aqui, como eu falei, uma forma antecipada no canal os vídeos, né? Mostrando pra vocês aí detalhes dessa nova atualização, tá? Mas deu uma diferença muito grande, cara. O Constellation, né, tendo aí a opção de teto alto e baixo, realmente dependendo do tipo de carga que você for jogar, o tipo de cabine, né, no caso, o teto do caminhão, varia muito se você colocar, por exemplo, uma carretinha dessas de dois eixos. É legal jogar o teto baixo, né? Depende de cada implemento que vocês estejam jogando. Deixa eu desativar aqui o comando. E também, galera, o interior do caminhão, como eu falei pra vocês, ó, eles tiveram aí uma leve mudança. Ficou bem mais bonito, detalhes aí diferentes, tá? Não foi, assim, um interior novo, né, mas teve ali as suas mudanças comparado às versões antigas, tá? Ficou bem legal, eu coloquei esse isofilme, então tá um pouquinho escuro por conta do isofilme, tá? Aí o tetinho baixo. Opa, deixa eu voltar pra pista aqui porque já tô saindo, ó. Mas ficou legal, viu? Deixa eu mudar aqui um pouquinho a opção. Galera, então, deixa eu tirar os comandos aqui da tela, ó. Esse foi o vídeo, né, também pro vídeo não ficar tão grande assim. Espero que vocês tenham gostado e tenham curtido. Fica ligadinho aqui no canal, continua acompanhando que vai ter ainda bastante gameplays aí. Vocês estão conferindo mais detalhes das novas cidades, também aqui dos novos caminhões. Enfim, vou mostrar mais pra vocês nos próximos vídeos. É muito importante ficar ligadinho aqui, ativar o sininho ali, tá? Que é bastante importante porque toda vez que eu passar um vídeo novo, quem é inscrito, ativou o sininho, recebe em primeira mão. Então, assim, você não perde absolutamente nenhum tipo de conteúdo aqui do canal. É nóis? Então, é isso aí, pessoal. O Costellation passando, desfilando aí, ó. Cara, sensacional, né? É Costellation diferente, hein? Ah, cara, ficou bem diferente, bem bonito, ó. É isso aí. Deixa a imagem, né, mudar aqui pra gente tá finalizando em grande estilo, beleza? E tá em pressão, hein? Acelerando aqui na subida, ó. Caminhãozinho ali na carretinha carregada. Aí sim, hein? Ó. Então, galera, esse foi o vídeo. Cara, agora a cena começa a ficar legal, ó. Começa a ficar bacana aí, né, as cenas aqui do jogo, ó. Top, ônibus quebrado ali. Então, galera, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado, tenham curtido. Arrebenta no seu joinha. Compartilha com seus amigos. Tamo junto. Até a próxima. Tchau! Tchau!